Sempre atualizada com o que há de mais avançado mundialmente no tratamento das dores articulares, a clínica Joint Institute traz o melhor para os seus pacientes. O quadril é uma das maiores articulações do corpo humano. Você sabia, por exemplo, que 20% das dores nas costas também podem vir do quadril? De acordo com pesquisas, os procedimentos de desgastes do quadril estão aumentando por conta do envelhecimento da população brasileira. Estudar essa articulação sempre foi um grande desafio para o ortopedista e traumatologista Felipe Jatobá. Com o envelhecimento da população, as patologias do quadril estão se tornando cada vez mais comuns. Com o advento de novas tecnologias, um conhecimento melhor de biomecânica, um conhecimento melhor da anatomia humana, a gente conseguiu achar acessos a esse quadril. A gente tem essas tecnologias que podem te ajudar a corrigir pequenas alterações muito antes delas aparecerem. O profissional faz parte do corpo clínico dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, em São Paulo. Além disso, é professor universitário, onde multiplica conhecimento. Tanta informação e especializações feitas pelo médico sobre o corpo humano trouxeram credibilidade quando o assunto é quadril e cuidados com a saúde. No Brasil, nós contamos com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, e também com a Sociedade Brasileira de Quadril. Então, isso nivela o profissional para que você não tenha o risco de, eventualmente, fazer uma cirurgia com uma pessoa que possa não estar tão perita naquilo que ele está tentando fazer. Para identificar qualquer problema no quadril, é necessária a realização de alguns exames? É aí que a tecnologia se torna uma aliada aqui na clínica. Isso porque equipamentos de ponta estão à disposição de todos os clientes para garantir, inclusive, a segurança no procedimento. A tecnologia ajuda, inclusive, na recuperação desses pacientes, que antes demoravam meses para retomar a vida normal. Todos os implantes são testados e a taxa de rejeição é menor que 1%. O especialista trabalha com uma equipe também referenciada em traumatologia para oferecer aos pacientes a melhor mão de obra e qualidade nos procedimentos. O pessoal está sendo, tem sido bem atendido, as cirurgias, graças a Deus, correndo normalmente como devem ser, os pacientes satisfeitos. E houve essa necessidade de aumentar um pouquinho para dar mais conforto ao nosso paciente, para atender ele com um pouquinho mais de humanização, atender ele de uma forma mais calorosa e ele se sentir mais confortável. Legenda Adriana Zanotto